Nova página preenchida, mais um pedaço de vida Descrita, direcionada para a linha Incrita, entre linhas dizem tudo Capta, tens duas opções, mas sou uma que não mata Escapa, deixa a marca, friso de novo Estava de carinho, distribui pelo globo Ouvir quem se faz, ouvir certo e servido Talibu, escudo que te digo Parando até à vila, trago bicho na mochila A caneta está no bolso, folha, rola está a má fila Quando o céu é o limite, segue a trilha Não fez-se a luz para aquilo que nos briga, amiga Porque a minha vida às vezes é fodida A cara é sempre a mesma, uma pessoa decidida Cago-nos falo-se na vaidade e na intriga Porque sei que ao meu lado tenho sempre a género Minha nova paz da virada, direção ao futuro Acredito num descanso, eu te escolho no meu percurso Minha nova paz da virada, direção ao futuro O passado está presente mesmo e sou um descanso No bairro onde cresci, guardo memórias De tudo o que vivi, estou aqui de porto de alma presente Aliado a minha gente, coração valente Vamos em frente, sente a nossa voz Refúgio que eu sei só letrós, anos passaram Mentalidades mudaram, poucos ficaram no ator Satisfações pagam o prazer de ver crescer Vibrações te fazem viver Nova paz da virada, direção ao futuro Acredito num descanso, eu te escolho no meu percurso Nova paz da virada, direção ao futuro O passado está presente mesmo e sou um descanso Nova paz da virada, direção ao futuro Acredito num descanso, eu te escolho no meu percurso Nova paz da virada, direção ao futuro O passado está presente mesmo e sou um descanso Transcrição e Legendas Pedro Negri